E agora, a seguir, 24 rosas. Eu, estou morto por te dar o meu coração. Hoje, te mando estas 24 flores. Recebes, mulheres, amigas, não. Põe as águas frescas numa japa. Dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem sou, Torres pão do santo, quem me ama. Põe as águas frescas numa japa. Dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem sou, Torres pão do santo, quem me ama. Se tu andas ocupada com mil coisas, Perdoa-me se eu te interrompir. Hoje, te mando estas 24 rosas. Dez horas, dez horas de por dia, penso em ti. Põe as águas frescas numa japa. Dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem sou, Todos pão do santo, quem me ama. Põe as águas frescas numa japa. Dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem sou, Todos pão do santo, quem me ama. Põe as águas frescas numa japa. Dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem sou, Dou a respondeção de quem me ama. Põe as águas frescas numa japa. Dentro do teu quarto e junto à cama. Põe as águas frescas numa japa. Se alguém te perguntar de quem sou, Dou a respondeção de quem me ama. Obrigado, muito obrigado mais uma vez.